Peito estala bate, peito estala, bate estala mechanisms de negra Perfeita estala Perfeita estala, bate estala Por quê? Perfeita estala, bate ar Perfeita estala, bate estala Ih, não dá Você tem que filmar quando não estiver vendo Perfeita estala, bate peito estala Perfeita estala, bate peito estala De ritmo total, vai, outra vez, vai. De novo. De novo. Viu? Uma vez de paquita, sempre de paquita. Meninas, agora um desafio. Minha filhota Nicolinha, ela me ensinou pra caramba, né, minha filha? Então, vambora, só que agora ultra mega rápido, vambora, Nicolinha. Peito, estala, bate, peito, estala, bate, estala, peito, estala, xiii. De novo que eu errei. Já. Peito, estala, bate, peito, estala, bate, estala, peito, estala, bate, peito, estala, xiii. Não precisa fazer xiii. Peito, estala, bate, peito, estala, bate, estala, peito, estala, bate, peito, estala, xiii. Uh, missão dada e missão cumprida. Uma vez paquita, sempre paquita. Tchau. Tchau. Tchau.